Olá. Probezeca. Com licença. O que deseja? Estou a hora esperando lá fora. O menino não disse que eu estava lá? Esse menino? Pediu pra ele chamar? Sim. Ele. Ah, então é isso. Ele estava tentando e a gente não entendia. Ele é gago. Eu? Gago. Gago sim. Completamente. Demorou uma hora. Lá fora não pareceu ser gago não. Afoito talvez. Não, mas... Não, mas isso não importa. O que importa agora mesmo é que o senhor já está aqui dentro. E aqui eu posso ajudar. Bom, eu venho trazer uma intimação para a Olivia de Médici Siqueira. Ah, é a mamãe. Ah... Bom, a mamãe está lá em cima. E o senhor, quem é? Eu? Não olhe pra mim. Eu pareço chamar a Olivia. Suba. Aqui está a mamãe. A dona Olivia. A dona Olivia. A dona Olivia. O senhor quer falar comigo? É? Aproxime-se. Mas o que a senhora tem? Catapora. O senhor já teve? Catapora. Ô, ô, ô... Não lembro. Não lembro. Mas eu tenho uma intimação para a senhora. Traga até aqui. Faça, por favor. Pois não. Mas... Mas Catapora pega. Não pega? Pega? Se ela estiver com cachumba, né? Principalmente para homem. Cachumba dá-se para baixo. Aí o senhor já viu. Cachumba? Ela também está com cachumba? Talvez, meu filho. Talvez... Eu... Eu... Eu estou sentindo uma bola aqui. Há uma bola bem aqui. Dá para ver? Nós ainda estamos aguardando o médico, não? Não podemos saber. Cuidado, cuidado. Ó, caspite. Então é melhor entregar a intimação outra hora? E se ficar doente eu estou perdido? Eu sou arrimo de família. Tem uma mãezinha? Quatro irmães? Entendeu? Tem mais um menino que eu... Tem mais uma... 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 Que houve? Finalmente teve uma boa ideia. cozinheiro é o amor mas eu não quero que vai na audiência de conciliação não pois o juiz convence você a voltar para o raul jamais jamais mas amanhã senhora não poderá fugir da justiça o tempo todo vamos ganhar tempo enquanto procuramos uma solução não vou mais lá por nenhum dinheiro do mundo o senhor tem obrigação de entregar essa intimação eu fui até lá porque me pediram pressa tratava-se de salvar um casamento só que no caminho até aqui encontrei minha mãezinha e ela me falou hereto meu filho você nunca teve catapora e nunca teve cachumba oh céu estou sentindo até uns calafrios estão vendo alguma mancha no meu rosto vermelho aqui essa intimação louco eu entrego não posso isso é contra a lei eu que devo entregar só que agora eu vou dar um bom tempo até que ela fique completamente boa só uma mancha não bom eu vou até a farmácia passar bem senhores que falta de sorte ficar com catapora logo agora catapora a olívia já teve catapora antes de nos casarmos catapora só se tem uma vez na vida isso é a armação dela para não ir na audiência de conciliação pode provar eu vou dar um jeito não livre ah se eu vou dar um jeito não e eu vou dar um jeito não